E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal Bice. No vídeo de hoje nós vamos dar uma dica super importante pra vocês, que é alguns quadros vêm com um problema aqui no movimento central, ou seja, quando você vai colocar o movimento central, tanto cartucho, ponto quadrado que seja, ele não entra direito, porque a rosca dele está ruim. Isso acontece com frequência em vários quadros e a gente tem uma solução pra isso e vamos mostrar pra você aqui nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de falar pra você, se você não tá sabendo, tá rolando uma rifa do canal Bice, clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo e outro detalhe que eu quero falar pra você, a gente tem um curso de mecânica completo, também tá na descrição aqui do vídeo. Fechou? Vamos lá, como resolver isso, Herbert? Pra isso você vai precisar fazer, fabricar uma ferramenta, ok? Como que fabrica essa ferramenta, Herbert? Você vai precisar de um movimento central cartucho, né, nesse sistema ponta quadrada que seja, e você vai precisar remover esses dois lados, esse lado e esse lado aqui, pra ele ficar fora, né? Após a remoção, você vai cortar ele, ó, você vai pegar e vai cortar ele, né, fazer um corte no movimento central e deixar desse jeito aqui. Herbert, por quê? Porque quando você coloca esse movimento central, ele não consegue fazer a limpeza dessa rosca. Às vezes tem algum fio desse da rosca que tá mal feito, enfim, não encaixa direito, ou até aqui na entrada tem algum fio com problema, ou até esse movimento central, na hora da fabricação, ele ovalizou. Então, pra isso, você vai precisar do que a gente chama de macho, né? Então, não sei como você chama aí, deixa nos comentários como que se chama aí na sua região onde você mora, essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta, aqui a gente chama de macho, né? É o nome popular aqui. É uma ferramenta que serve tanto pra fazer rosca, né? Então, locais que não tem rosca, você precisa fazer uma rosca, ela é uma ferramenta manual e serve também pra limpar a rosca que já tá feita, né? Então, por exemplo, ah, tem essa rosca aqui atrás do freio traseiro e ela não tá entrando parafuso. Então, você passa o macho nela e ele vai fazer a limpeza dessa rosca, né? Então, ele vai entrando, você coloca um pouquinho, tira um pouquinho, até você refazer toda a rosca. Então, essa ferramenta aqui, como eu falei, você vai tirar os dois lados dos cartuchos ponta quadrada e vai fazer um corte, porque esse corte aqui, ele vai funcionar pra fazer essa rosca, né? Se ela tiver com algum problema. Na hora da instalação é simples, você coloca ele. Lembrando que esse quadro aqui é um quadro que não sei se tá com problema, eu acredito que não. Deixa eu tentar colocar aqui a ferramenta. Ó, coloquei ela lá. E conforme você vai colocando, você vai girando pra frente e girando pra trás, né? Porque esse movimento vai fazer limpar a rosca, algum fio de rosca que tiver mal feito, né? Nesse caso aqui, ó, ele tá entrando com a mão. Se você fizer, tipo, se você tiver com esse problema no quadro, provavelmente ele não vai entrar com a mão. Às vezes, os primeiros fios de rosca, ele até entra com a mão, mas os demais não entram. E conforme você vai passando ele aqui, você vai vendo que vai sobrando algumas limalhas de metal. Daí você vai soprando essas limalhas pra fora. Esse aqui não aparece as limalhas, até porque ele não tem nenhum problema, né? Mas se você pegar um movimento central que esteja com a rosca, com algum dano, né, danificado e tal, vai aparecer algumas limalhas de metal aqui e você vai precisar aí de uma ferramenta pra fazer esse trabalho certinho. Então, você vai fazer de um lado, né, nesse formato aqui, e depois você vai fazer do outro lado do quadro do mesmo jeito. Lembrando que o movimento central, ele tem lado, as roscas são de lados diferentes. Herbert, vou ter que estragar o movimento central cartucho pra fazer isso aí? Galera, geralmente você pode pegar um movimento central velho, porque esses cartuchos, o que estraga geralmente é o rolamento que vai dentro. Essa capa do cartucho, ela não estraga. Então, passei de um lado, o outro lado também tá com problema. Vai virar o quadro e fazer o mesmo trampo do outro lado. Detalhe, né, passar um detalhe pra vocês. Vale a pena ressaltar que não passe graxa. Por quê? Se você passar graxa ou se ele tiver sujo de graxa, as limalhas vão soltar e não tem como você soprar elas, né, porque ela vai ficar grudada na graxa. Então, aqui você tem que sempre fazer com o movimento central o mais limpo possível, né, sem nenhum resquício de lubrificação de graxa nem nada. Tá, vamos passar aqui. Esse aqui tá bem certinho, galera. Então, dá pra ver, ó, que entra com a mão mesmo, né. Então, não tá com nenhum problema no sistema pra rosquear ele. E é isso aí. Essa é uma ferramenta bem útil, fácil de fazer, que você pode fabricar aí na sua casa. Então, se você tá com esse problema, segue aí uma dica e uma solução pra você. Espero que tenha curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem o nosso grupo de WhatsApp também. A gente sempre tá mandando os novos vídeos aqui do canal. E, além disso, também tem o nosso e-mail. Se, eventualmente, você quiser tirar alguma dúvida. Ah, Herbert, eu tenho uma dúvida sobre uma Bike KSW. Eu tenho uma dúvida sobre um quadro, sobre qualquer coisa. Manda no nosso e-mail que a gente tem um quadro aqui no canal, que é Herbert Responde. E, pelo menos, aí, duas vezes, três vezes por mês, a gente tá fazendo vídeo respondendo a galera e mandando dicas e, enfim, análises de bicicleta e tudo mais pra vocês. Fácil pra mandar, é só mandar ou no e-mail que tá na tela ou no nosso Instagram lá, canalbice. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.